Aí, vamos fazer uma pizza. A farinha. Isso é quanto de farinha? Três? São três farinhas, né? É. Três farinhas. O que mais que vai? Dois ovos. Dois ovos. Dois ovos. Um. Isso. Agora o outro. Dois ovos. Um pouquinho de óleo. Isso. Um pouquinho de óleo. Acho que eu não peguei. Vamos lá. Um pouquinho de óleo. Mais ou menos quanto? Mais ou menos. Vamos pegar. Põe aí comigo. Põe umas três colheres. Uma, duas, três. Acho que... Põe a quatro, né? É. Um pouquinho de sal. E um pouquinho de sal. Mais ou menos um tantinho assim, ó. Certo? Só um pontinho. É. Porque os produtos já tem sal, né? É. E agora é mão na massa? É. Agora pode amassar. Depois nós vamos precisar de um molho de tomate. Nós vamos precisar de tomate. Isso. Depois nós vamos falando, tá bom? Agora é mão na massa mesmo. Vamos amassar, tá? Essa xícara aqui. Põe um pouquinho de água. Põe um pouquinho de água para amassar. Pegar um copo. Um pouquinho. Aqui na massa, ó, bem pouquinho, né? Que vai amassando, né? É. É tipo uma massa de pão, então? É. Isso. Ó, como é que tá ficando, viu? Tem aqui nem massinha de pão. Fermento. Ah, vai o fermento também, né? Que é? Não foi na tampinha? Eu tava esquecendo, eu já ia fazer sem. Aí, isso. Uma tampinha de fermento. Essa aqui é receita de vó. Receita da vó Ruth. Tá bom? Eu vou amassar e já venho com ela. Amassada e mostro pra vocês, tá bom? Pera aí. Ó, agora eu vou pôr aqui na pia. Eu limpei bem a pia. Vou esticar ela, tá bom? Você vai precisar de uma... Uma garrafa ou então um cilindro, tá bom? Eu vou à moda antiga, tá bom? Também. Claro que o rolo... O rolo também é moda antiga, né? Ó. Você acha que tá dura pra amassar? Não. Não, tá bom. Tem que esticar ela inteira pra pôr na forma? Tem uma forma aqui que já tá untada, um pouquinho de manteiga, tá bom? Se a gente colocar, ir colocando por parte, que eu não sei pôr também não. Porque essa receita aqui não é minha, eu não sei fazer direito. Que hora que ela tá bom, será? Quando tá bem lisinha? É. Feito tudo. Agora a vózinha liga o forno. Coloquei um pouco de farinha aqui pra alisar bem a massa. Eu acho que ela já tá boa. Eu vou aquecer o forno. Vai aquecer o forno. Agora, eu vou trazer ela pra mesa de novo, tá bom? Que agora eu vou pegar a assadeira. Ó, tá untada. A assadeira é velhinha, mas tá limpinha, tá? Na massa, pra ela não estufar. A gente colocou a massa aqui, eu achei que tava gravando e não tava, tá bom? Mas a massa, nós abrimos, trouxemos pra mesa, esticamos ela aqui. Agora eu achando que ia já colocar os nossos ingredientes, mas não vai. Ainda vai pro forno, tá bom? Pera aí. Vamos lá pro forno. Enquanto isso, nós vamos fazer, ajeitando mais os ingredientes, tá bom? Pro forno. Aqui tem um vidro de palmito grande. Tem um vidro de palmito grande. Aqui tem quatro tomates. Tem quatro tomates, um vidro de palmito. Uma cebola picadinha. Uma cebola picadinha. Um dente de alho grande. Um dente de alho grande. E pimenta, um pouquinho. Um pouquinho de pimenta do rei. É. E aqui tem a azeitona também, né? Porque pizza sem azeitona não é pizza, não é verdade? E aqui vai os queijos, tá bom? Os restos dos ingredientes. E esse outro aqui que eu esqueci o nome. Presunto. Presunto, tá bom? Nós vamos pôr na pizza. Então, é o seguinte. Vai ter a segunda parte, tá bom? Vai se inscrevendo e vai dando like, tá bom? É a vózinha Ruth que tá fazendo. Ó lá, ó. A vózinha. E eu vou pôr na descrição do vídeo, tá bom? Então, olha só. O que é isso que tem ali? Ah, é o coiso. Então, ah, esqueci. Vai um pouquinho também de molho e de tomate, tá bom? Isso, ó. Vai a segunda parte depois que tiver passando ali a assadeira, tá bom? Até lá.